Salve gente! Nossa, eu tô já faz horas pensando como que eu vou agradecer e o que eu vou dizer aqui, né? Como vocês sabem, eu quase morri às vésperas do Natal, chapei de moto num poste e cheguei no hospital quase morto. Tenho que agradecer aqui a equipe do SAMU que me atendeu, a equipe do Hospital da Providência que foi maravilhosa comigo. A equipe do Grupo Tribuna, a equipe da Rádio 98, a toda a imprensa aqui da nossa região que cobriu bastante esse caso e gerou bastante comoção. Pessoal, muito obrigado pelas orações, por toda a energia positiva que vocês emanaram aqui pra mim. Eu nasci de novo e nessa nova vida eu quero ser merecedor desse amor, dessas orações que a gente colocou aí em prece. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra deixar a minha gratidão, dizer que eu tô em casa, tô me recuperando ainda, ó, essa visão aqui. Não tô enxergando nada, o braço foi operado, o joelho tá fraturado. Vai ser um longo trabalho aí de fisioterapia, de medicação, de retorno médico. Tô de atestado, não sei por quanto tempo. Mas, quero dizer a vocês que eu fiquei muito emocionado quando eu saí do hospital e vi toda essa comoção que aconteceu em torno da minha vida. E nasce aqui um novo homem, viu? Ardendo no fogo do Espírito Santo. E 2024 a gente segue cada vez mais juntos, beleza? Muito obrigado. Hospital da Providência. Gratidão demais a vocês. Viva o nosso SUS. Grupo Tribuna de Comunicação. É nóis. Rádio 98. Imprensa de toda a região. Gente, é tanto agradecimento que eu tenho a fazer aos amigos, à minha família, à minha esposa Andréia, que ficou na linha de frente aí. Eu tô pra ser pai, gente. E, graças a Deus, tô vivo aqui pra fazer a coisa acontecer. Então, muito obrigado por toda a mensagem que vocês mandaram, pelas orações. Agora eu aprendi também a importância quando alguém pede oração. Sabe? Contem comigo também. Vou visitar essas igrejas tudo aí que andou fazendo corrente de oração pra mim, tá bom? E é isso. Nasce aqui um novo homem. E que vocês tenham o 2024 maravilhoso. Que nós tenhamos, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa vida. E a vocês por me darem esse sentido especial pra minha vida. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. E é nóis ano que vem. E é o que vem.